Fala comigo torcedor amigo, estamos aqui diretamente do estádio municipal de Varzedo para mais um show de transmissão Hoje teremos rodado a dupla aqui, o primeiro jogo que é o Gimeno da Vida Danilo Fala comigo! É Danilo, passe pra galera aí Danilo A escalação, o Carlos G vem a campo com o número 1 Cainha, 2 Mike, 14 Bicuinha, 3 Parainha, 4 Wagner, 5 Igor, 16 Paulinho, 20 Murilo 10 Juninho, craque do time, 11 Fabrício e 9 Emerton Enquanto os meninos da Vida vem a campo com o número 1 Hansi, 2 Mateuzinho, 3 Alcão, 4 Felipe, 10 Creme, 5 Bucu, 6 Arrini, 8 Adão Faltando de suspensão depois de 2 jogos, 11 Tominho, 9 Rafael e 20 Roque Corote Velocidade do Mateuzinho, fumaça, jogou na área, buscou Rafael, Cainha Exatamente Olha o Roque na bola, não tá na batida direto Passa Guipaca, passando a primeira chegada Felipe, foi ruim na bola, lançamento da confusão, vamos ver Cainha, tirou, sobrou com o Adão, horroroso para o Adão Sobrou com o Rinde na batida Passa Bravora O Adão foi mostela, apostório puro, Mateuz Tô furando, Anílio, mas só um E a bola vai sobrar com o Roque Vai sobrar com o Roque, linha cabeceou, sobrou com o Rafael, entrou na área Olha o perigo, atenção, Rafael, cortou para trás, segurou Vamos ver, Rafael, ajeitou Adão dominou na marca do pênalti, cortou na batida, travado Rolou errado, sobrou a bola com o Rinde Rinde segurou, deu, tava pra Roque, tá encolhendo toda a área Tocou com o Rafael, olha o perigo na batida, travado Travado pelo Bicuinha Dominou, ajeitou Roque ia dar um voleio, Bicuinha Sobrou um buco na batida Tira da liuinha, Mateuzinho dominou Bateu direto Pra fora, pra fora, pra fora Já tem bola rolando A bola no meio, o Tubaí, horroroso Danilo Segurou, Rafael, vai brigando, ganhou a bola ali, pô E Tonara sozinho, bateu pra fora Não, não, Rafael, não é assim Chega dominando ali o Murilo, o Murilo segurou ela Olha o tapa, botou o Juninho, tá em condição Dá um creme pra desarmar, e aí? Penalidade máxima marcada para o time do Calo G É Juninho na bola, é Hansi no gol Autorizou, lá vai Juninho na batida É do Calo G É de Juninho O irmão metralha O camisa 10, o craque do time Autorizou, quem sobe na bola parada Lá vai a dona batida Caia Tira da liu, o bicuinha Sobeu com o Mateuzinho na batida Pra fora, pra fora O Juninho posta a corrida com o Felipe Lá vai Juninho e Felipe Juninho já tirou o Felipe Vamos ver Rolou, passem, tu dominou o Efton Girou, bateu, travado pelo buco Demais Lá lá na bola, o Bino, Bino Vai jogar na área Vamos ver Hansi, Catayla Segura O Adão agora limpou tudo Rolou a bola pro Tony Tony deixou passar Olha o Rocky Vai entrar na área O Rocky, corote Bicuinha, tocou na bola Rock, rola Rapaz, não Eu não Eu só acredito Porque eu tô narrando Olha a bola na área O Bino vai jogar na área Vamos ver Felipe Dá um peixinho invertido Pra trás Vai, ó Autorizou, André Felipe na batida Lá vai o Felipe na batida Passa direto pra fora Sabe na bola parada Lá vai a bola do Paulinho Ali na cabeça do Hansi Hansi dissou Só a bola com o Murilo Murilo segurar ela Creme Chega Ali agora do Inha Autorizou o Apco Foi ruim na batida Jogou no todo mundo No segundo pau Passou pro todo mundo É sumbo grosso É perigo Autorizou Adão no segundo pau Passa pro todo mundo E ninguém consegue E a bola Sabe com o Creme Creme toca a bola pra Bucco Bucco vem trazendo Dá um trezeiro pra Rafael Escorou pra Roque Pra entrar na área Olha atenção Roque na batida Descendeu Caia É escanteio Lá vem Roque na bola Jogou lá dentro Pega ali Chega Atirando na zaga Domina Essa dominou Errado E já Ele foi pra dentro Agora Foi pro fundo Matheus Enrolou pra trás Proporcionando Olha aí pro Creme Vai entrar na área O Creme Creme Segurou a bola Vai chegando Em cima dele O Mike Mike Pra desabora Matheusinho Matheusinho Vai jogar lá Dentro da coluna No segundo Pau Creme De cabeça Passa E vai pra fora Adão Adão Vai segurando Vai levando Adão na batida Pra fora Pra fora O Creme O Creme O Inha Inha dominou Sobrou com o Rene Rene limpou Rene na batida Caia Um chutaço Do Rene Uma defesaça Do goleiro Caia Jogando Jogador Turico Igor Olha a bola Lá dentro Buscou o Rafael Dominou na batida Não Não dá pra acreditar Eu só acredito Porque eu tô Darrando Matheusinho Vai compor Direita Olha a bola Jogada lá dentro Vamos ver Hansi Segura o tranquilo Goleirão Hansi E lá vem Juninho Pra cima do buco Entrou na área Rolou Bateu Hansi Defesaça Do Hansi Lá vai o Paulinho Paulinho jogou lá dentro A bola passa Pra todo mundo Hansi Tira da cabeça Ali do Dunga Olha o Dunga Felipe chega na marcação Ajeitou Murilo na batida A bola bate Ali vai bravora A marcação chegar O Adão limpou Adão na batida Caia soltou No pé do Rafael O pau da bandeira Subiu pra Rafael Matheus Adão segura Ela limpa A marcação É agora Adão na batida Bicuinha O Bicuinha Botou Salve na bola parada Rolou Luan Bucu na batida Murilo chega Felipe na marcação Bola no segundo pau Juninho de voleio O Bicuinha Ajeitou com o Everton Ajeitou com o Murilo Murilo na batida Passa tirando tinta Murilo Murilo Rolou no meio Com o Everton Lá vai o Everton Na batida Passa raspando O chute do Everton Toca nele Toca a bola com o Rafael Rafael toca a bola Pra Luan Luan na batida Bravora Bravora A de filho dele Ravinho né Lá vai Everton Na bola Matheus Fora Ranzi Bola sobrou com o Rafael Ajeitou ela com o Rodrigo Rodrigo com ela Vem avançando Rafael na bola Tocou Rodrigo na batida Gol É do menino da vila É de Rodrigo O jogador de Durico E a jogada foi do... Adão entrou no meio Cortou Foi pra dentro Levou todo mundo Bicuinha Chegou E aí A opção do lance Não consigo fazer uma análise Olha o Luan de longe Olha aí A confusão Que a Luan não caía O André pediu a bola Apita o árbitro Um para o menino da vila Um para o Carlos G